Fato com sustentações orais. Meus senhores Fux, Manoel de Segurança 26860 do Distrito Federal, Capitã de Gisele Amélia Serra Barbosa. O senhor está com a palavra. Sr. Presidente, Igreja Plenária, Lúcia, Tratando o Ministério Público, os advogados presentes e advogados que a sua irmã atribuiam, trata-se, Sr. Presidente, me dispai de um mandato de segurança impetrado contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça no procedimento de controle administrativo 395. O ministro Aros Grau definiu a medida liminar nos seguintes termos, trata-se de mandato de segurança impetrado por Gisele Amélia Serra Barbosa ou outros como substanciado no ato do julgamento conferido nos autos procedimentos de controle administrativo 395. O procedimento que teve início em 14 de dezembro de 2006, em sequência a requerimento apresentado ao Conselho Nacional de Justiça, no qual se alega que a titularidade de diversos serviços notariais e registrais do Estado do Mato Grosso do Sul teria sido otorgada a pessoas que não tiveram prévia aprovação em concurso público, do que decorreu a violação do disposto no artigo 236 da Constituição do Brasil. Afirmou-se nesse requerimento, prossegue o ministro Eros Grau, na liminar, que os atos que se cuidam contra o fundamento no artigo 31 do ato das expulsões constitucionais da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul e, por um lado, na DI 3292. Na ação direta, funcionou como relatório o ministro Carlos Veloso e a ação perdeu o objeto em razão da revogação do preceito. O Conselho Nacional de Justiça, por maioria, julgou o precedente pedido dependendo da imediata desconstituição de todos os atos de delegação promovidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul com firmamento revogado no artigo 31 do ADCT da Constituição daquele Estado mesmo. Entendeu que o prazo personal do artigo 54 da Lei 9784-99 não se aplica aos atos administrativos constitucionais porque estes afrontam diretamente o texto constitucional e precedem a edição da referida lei. Observou que o marco inicial para a exigência do concurso público a qualquer cargo de funções públicas incluindo a delegação de titularidade de serviços unitariais de registro que é a data da promulgação da Constituição ocorrendo em 5 de outubro de 1988 a partir do qual as delegações vagam somente por concurso público para ser obediato de novas efetivações. Deputado do artigo 9 do Justiça do Mato Grosso são as medidas necessárias ao cumprimento da decisão tais como a elaboração e a publicação digital do concurso público para provimento das excelentias vagas fixando os prazos para a promulgação do resultado do certão e efetivação. No 88, assenta o ministro do ministro Ares Grau os impetrantes tabelianos e substitutos foram efetivados nas respectivas excelentias com tabelianos oficiais entre 92 e 94 sustentam que a bênção constituição dos atos que os efetivaram em serviços registrados notariais passados mais de 12 anos como sustentia violação ao princípio da segurança jurídica. Por isso foi uma farta jurisprudência e fez então com base nesses itens destacados que eu estou aqui sintetizando porque a matéria subjuntos já está inteligível e então o ministro Ares Grau ele concedeu a medida liminar pressupondo a plausibilidade do direito invocado. citou alguns arestos que continham no seu bojo a defesa do princípio da confiança legítimo nos atos praticados pelo administrador e assentou ainda que os atos que efetivaram os impetrantes e excelentias foram praticados antes da edição da lei 8935 que regulamentou o preceito veiculado no artigo 2, 3, 6 da Constituição Federal. E aqui então eu até faço também uma rápida síntese no sentido de que esse mandado de segurança veicula como causa pretende o fato de que como essa lei regulamentou o preceito essas efetivações teriam sido realizadas à luz da legalidade. mas para que esse argumento prospere e sustentem também os impetrantes que a norma do artigo 236 da Constituição Federal é de eficácia contida. O ministro Ares Grau então concluiu quando ele assim expôs de firma de eliminar para suspender a decisão conferida pelo CNJ no PCA 395 até o final do julgamento do mandado. Após ver os atos pediões de dor de Humberto Montano da Costa e Carlos Henrique dos Santos e outros requerendo o ingresso dos atos na qualidade de elites consórcios passivos necessários e de assistentes elites consorciais aos impetrantes com a extensão de efeitos da medida iluminada. Ambos os pedidos foram indeferidos pelo ministro relator. Folha em 555, 555, 566 e 557. Humberto Montano da Costa que teve anteriormente indeferido o seu ingresso na qualidade de elites consórcio passivo necessário requeriu a reconsideração do referimento da eliminar ao caso de entendência orator pela manutenção da edição pelo recebimento como agrava de mental e apresentou esse recurso contra a decisão que indeferiu o seu ingresso na relação consensual. O Conselho Nacional de Justiça a órgão apontada como um coautor prestou coator, prestou informações e diante desse quadro o ministro Alves Gualdo determinou à vista dos autos a Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público Federal opiniou pelo desprovimento do agrava de mental e pela denegação da segurança os seguintes termos sintéticos mandado de segurança a quadro do Conselho Nacional de Justiça que anulou ato de delegação de serventias e estes justiários respeito ao parado terceiro do artigo 2.3.6 da Carta-Mai na competência do CNJ garantida pela Constituição da República em ocorrência de decadência aparecer pela denegação da segurança. E aqui basicamente o Ministério Público Federal rechaça a possibilidade desse discursorso necessário afasta essa intervenção dos terceiros à luz do ato 19 da lei 1533 bem como agora já sob a novel lei que regula o mandato de segurança e assenta estou fazendo um resumo ele assenta que o Ministério Público que não se mostra correta a afirmação dos impetentes que o ato coator seria manifestamente nulo e faça a ocorrência da decadência prevista no artigo 54 da lei 9784 o efeito ressalta o eminente integrante do Ministério Público que a decadência da Constituição da Justiça atende aos ditados da Constituição da República tendo em vista que para ingresso na atividade notarial ou de registro é necessária a prévia aprovação do concurso público de provas e títulos a teor do disposto no artigo 236 parágrafo 3º da Constituição Federal é o dispositivo segundo o Ministério Público trata de manifestação específica da regra geral contra acessibilidade aos cargos públicos e incerta no artigo 37 inciso 2º da carta amanhã por isso que ele entende que do ato de delegação não irradia nenhum direito subjetivo porquanto o homem já nasceu morto em face dessa manifesta ilegalidade em caso consistente em uma afronta à Constituição Federal Os impetentes de Israel da Universidade Barbosa e o outro juntaram o parecer elaborado pelo professor Marcelo Figueiredo em petições do Folhas 892895 de Humberto Monteiro da Costa da Associação Nacional de Defesa dos Concursos da Cartwright de João de João Gilberto das Alves Fineli Ayache e de João Pablo Correia Goss Weiler e João Batista Perig foram anexados aos alvos um pleito de intervenção na qualidade de elites consórfico necessário a revogação da luminária e o julgamento do mandato de segurança de forma urgente Esse relatório, Sr. Presidente, tem a impressão de que ele viabiliza as sustentações orais que se sucederão. A palavra. Pelo impetrante Guisele Almeida Barbosa. Vocês vão fazer sustentação, não? Sustentação, não. Então, estou anunciando que V. Exª for a sustentação Guisele Almeida Sera Barbosa. A sustentação, não. Guisele. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Ministra, Gisele foi nomeada, foi designada a Pabilia Substituta em 2 de setembro de 1982. Em 94, ela foi titularizada. Em 2007, o Conselho Nacional de Justiça, por seu corregedor, ministro Dupin, ordenou a desconstituição das delegações diante da ausência de pré-aprovação em concurso público. Assim, o fez quando Gisele ostentava 25 anos de serviço no cartório e 13 anos após a sua titularização. Daí, Sr. Presidente, Sra. Presidente, sustentando-se que o ato impugnado desconsiderou a decadência da Lei nº 1784, art. 54, do Sr. Peral Sumon, o princípio da Segurança Jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade humana, o princípio da boa fé ou lealdade, a proteção da confiança dos administrados, dos atos da administração, conteúdo do princípio da moralidade administrativa. O ministro era um grau, no seu nome de denominar. Esta foi revogada em 15 de novembro de 2001, quando os impetentes contavam mais de 17 anos à frente das serventias, já na titularização. E voltou-se a decisão a veritada zarada no início de 1828, com 179, do Distrito Federal, cujo vendamento, entretanto, Sr. Presidente, ainda não terminou. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal, no sentido de que, após a Constituição de 1988, é necessária a prévia aprovação do concurso público para ingresso no serviço público e na carreira notarial. Não há direito adquirido de substituto que atenda os requisitos do art. 28 e da Constituição de 67, a investidura na titularidade cartona, caso a vaga ocorra na vigência da Constituição de 88. A assinção na parte do público é noteada pelos princípios da igualdade, da moralidade administrativa e da impersonalidade. Tudo isto, nós deixamos claro que também destrutamos. Não se desconhece também, Sr. Presidente, a decisão proferida na Unidade de Segurança 28, 279, decisão majoritária, vencidos ministros César Peluso, Celso de Mello e Marco Aurélio. Acontece que a maioria do julgamento desse citado na Unidade de Segurança não examinou a controvérsia à luz da força do tempo, tendo presente os postulados da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade humana, já afirmamos, da boa-fé ou proteção da confiança nos administrados dos artes da administração, anteolam-se do princípio da moralidade administrativa. E não examinou a maioria também o sustentado pela defesa, no sentido de que o ato inconstitucional é anulável, provou-se a doutrina de Kelsen, adotada pelos tribunais constitucionais europeus. E, de direito positivo brasileiro, Lei 98.98.99, artigo 27, ADI e ADC, e Lei 98.8.2.99, artigo 11, ADPF. Se essas questões, Sr. Presidente, tivessem sido apreciadas pela maioria, certamente que a decadência inscrita na Lei 9.784 teria sido reconhecida, como foi no voto dos eminentes ministros César Peluso, César de Mello e Marco Aurélio. E a decisão, certamente, que teria sido tomada, certamente teria sido tomada, do ano de dezenas e dezenas, até centenas de acordos, desta Igreja Corte, como demonstraremos a seguir. Nesta casa, Sr. Presidente, esta casa sempre se preocupou com o princípio da segurança jurídica, da proteção da boa fé e da confiança nos administrados, nos atos da administração pública, demonstrou, por exemplo, o ministro Sepúlveda Pertence, hoje advogado, em magnífico parecer que anexamos ao memorial que apresentamos aos eminentes jogadores. Com efeito. R.E. 85179, relatou o ministro Bilac Pinto, no longínico ano de 1977. Tratava-se de invaliação de atos de imuniação de servidores públicos. O voto de Bilac, acompanhado pelos ministros da primeira turma, fundou-se na jurisprudência do fato consumado em uma eleição de Miguel Reale, sempre atual, contida no seu revogação e alunamento do ato administrativo. R.E. 102.269, do R.E. do Norte, ministro Mery da Surveira. Mery invocou, por exemplo, a emitida, quando consultor-geral do Estado, do Rio Grande do Sul, citando-lhe elemente o F.Toro, quanto eu afirmando que a atividade administrativa possui em seu favor uma presunção de legitimidade, e cada ato do poder público oriundo de autoridade competente a deter-se em princípio como válido perante os cidadãos. Máximo recorno por estes aceitos produza consequências de direito em provos mesmos, de forma pacífica, interativamente, no decurso de muitos anos da inquestionada aparência de irregularidade. R.E. 108.182, São Paulo, Oscar Correia, o relator. O relator acolheu parecendo, então, procurador-geral do procurador da República, o ex-minente ministro desta casa, G. Marmendes, que, invocando o precedente do Tribunal Constitucional Renal, sustentou a hierarquia constitucional do princípio da segurança jurídica como derivação do princípio do Estado de Direito. No mandato de segurança 24.568, de que foi relator nesta casa, a sua excelência, o ministro Marmendes, a corte adotou o mesmo entendimento. Mandato de segurança 23.357, relator, ministro Marmendes, a questão vertava a situação de fatos anteriores à Lei 97.84, de 99. O plenário proclamou novamente a prevalência sobre a legalidade do princípio da segurança jurídica ao impedir a anulação de atos pelos quais servidores da Infraero haviam sido admitidos sem concurso público. A decisão foi o nome. Votaram com o ministro Chilomar os ministros Pertens, Celso de Mello, eu próprio, Marco Aurélio, Ellen Grace, Perlouso, Parnes Brito e Joaquim Barbosa. Mandato de segurança 24.268, milhares-gerais, de Humar Mendes, Idei, Idei. RE 4.009, 546, de Humar Mendes, 14 de 2 de 2006, mantém o tribunal a validade de anuniação para cargo público sem concurso, malgrado consumado a anuniação na vigência da Constituição de 1988. RE 217, 141, também de ministro de Humar Mendes, segunda turma, no mesmo sentido. Com o advento da Lei 9.784, que é cuidamos aqui, mandados de segurança contra atos do Tribunal de Contas da União, que anularam atos de provimento de empregos públicos na ECT, sem a prévia realização de concurso público exigido pela FIU 37.2 da Constituição Federal. Na sessão de 17 de dezembro de 2007, o plenário defenou 80 mandados de segurança e reconheceu em todos eles por uma unidade a decadência do poder do PCU anular atos de ascensão funcional praticados pelo ECT, malgrado contrariar seu artigo 37.2 da Constituição Federal. Por exemplo, mandado de segurança 26.628, 26.728, 26.415, ministro Peluso, mandado de segurança 26.393, 26.404, ministro da Carmen Múcia, mandado de segurança 26.363, 26.353, ministro Marco Aurélio, mandado de segurança 26.466, ministro Joaquim Barbosa, mandado de segurança 26.117, ministro Eros Grau, o Supremo voltou a declarar em decisão uníme a decadência do direito de administração anular ato contrário ao artigo 37.2 da Constituição Federal, tratava-se de ascensão funcional. em seu voto vista, magnífico voto vista, o ministro Carlos Brito explicitou que, aspas, o ato questionado deveria ser mantido ainda que houvesse sido praticado com base em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, já que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade não implica automática a desconstituição dos atos concretos em desconformidade com ele. E mais, é imperioso que a administração pública faça, respeitando, porém, as chamadas cláusulas de precusão, até mesmo para salvaguardar o princípio constitucional da segurança jurídica. Na mais desconstitucional, 26.3.5.3, 26.3.6.3.3, ministro Marco Orelho, o Supremo aplicou a decadência da lei 98.4.99, artigo 54. mandado de segurança 28.253, tal, em Rússia, primeira curva, 28 de fevereiro, mês passado, de 2012, o terceiro anular artes administrativos do TST, que efetuaram a transposição de cargos na vigência da Constituição de 88. Aplicou-se a decadência do artigo 54 da lei 9.784, decisão unínime. No parecer que a Nesca que somos, senhores ministros, a perfeição da Eero Memorial, pertence que, sendo o fogo avião morre da jurisprudência da casa, enumera quatro fases distintas na evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal, na proteção da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança dos administrados nos atos da administração. Pré-história, jurisprudência do fato consumado, meados da década de 60. Decisões segunda, decisões que impuseram limites temporais do poder dever à administração de anular seus próprios atos em nome do imperativo da segurança jurídica. Decisões que derivaram a mesma conclusão do princípio constitucional do Estado de Direito, pelos julgados que aplicam a regra do prazo decadencial do artigo 54 da lei 9.784. Assim tem sido os senhores ministros a jurisprudência desta casa. Assim tem votado os eminentes senhores ministros invariavelmente. Se é assim a jurisprudência dela não distorce a doutrina. A merção memorial apresentada está parecendo o professor Céu Antônio Bandeira de Mello que examina a matéria sobre o palio da segurança jurídica. No preconceito da decadência do artigo 54 da lei 9.784 não observada pelo CNJ em face de situações inconstitucionais Sérgio Antônio Bandeira de Mello demonstra que aspa tal assertiva da mais completa senhores ministros gratuidade seja por isso direito positivo seja em face da própria teoria do direito com efeito a suposição não tem assento em nenhuma regra jurídica válida trata-se de afirmativa feita por voluntarismo formulação tirada do nada pois assim deve ser juridicamente considerada a parte final do artigo 91 do regimento interno do CNJ que não se esforce em colocar a rima no direito positivo consiste em presunçosa inovação na própria ciência do direito e o que é pior procedida em violação à lei o artigo 54 da lei 9784 no qual não há tal restrição não é admitido pois o surpreendente senhor ministro senhores ministros o surpreendente de extremen senhores ministros a biografia dos grandes juízes desta causa e dos grandes juízes do poder judiciário brasileiro não se fez e não se faz com o bastão dos tocomadas ou com o porrete dos ferrabrases mas com a pena generosa e sobretudo senhores ministros científica de homens e mulheres que ostentam a toga para o bem de todos e para o bem de cada um sentença que resume o conteúdo do bem comum tal qual acontece com vossas excelências pelo deferimento do mandário de segurança do mundo porém não se faz a casa eu vou falar do Dr. Mancio Camorosa Senhoras e senhores ministros Deste tribunal, se em que isso o senhor procurador-geral da República E permitam, desde o ano, embora era exigidado o tempo Uma especial salvação ao ministro Carlos Aiz Brito e Joaquim Barbosa Eleitos recentemente, semana passada E, respectivamente, presidentes e vice-presidentes desta Corte Aos antes do processo foram carregados Elementos de doutrina, de jurisprudência Pareceres e argumentos novos em face desta matéria Detentores de inotáveis saberes jurídicos são vossas excelências E, portanto, não se justifica a presença deste advogado Neste momento, nesta tribuna Se não, para fazer algumas rápidas observações A respeito daquilo que nos parece Merecedor de especial atenção Em face de algumas peculiaridades Tanto do caso, quanto do nosso ordenamento jurídico Trata-se de decisão, como já sabemos Do Conselho Nacional de Justiça Num exercício de função administrativa A título de autotutela de actos também expedidos Num exercício de função administrativa Embora por órgão colegiado de Tribunal de Justiça Mais especificamente do Tribunal de Justiça Do Estado de Mato Grosso do Sul O Conselho Nacional de Justiça Considerou que ofensas à Constituição da República Não prescrevem, não se submetem A prazos decadenciais E, portanto, não há prazo Dentro do qual fosse imperioso A própria administração No exercício do poder de autotutela Dos atos que expede Conhecer e proclamar Afinal, a nulidade de atos Atacados por ofensa direta À Constituição da República Todavia, nesta matéria Nós temos questão de direito substantivo Não se trata, por exemplo, o artigo 54 Da lei que dispõe Sobre o processo administrativo Na administração federal De prazo prescricional Trata-se de direito substantivo E, portanto, com relação a esta matéria Só a lei poderia dispor Inovando originalmente a ordem jurídica E jamais dispositivo de regimento interno Do Conselho Nacional de Justiça A questão fulcral reside em saber Se o princípio da segurança jurídica Se aplica ou não À preservação de situações Pretentamente constituídas Não origem com suposta ofensa À Constituição da República Pelos institutos da decadência Ou da prescrição É preciso reconhecer E disso todos nós temos conhecimento Que quando se fala em segurança jurídica Se fala de princípio jurídico E, portanto, de norma jurídica De status constitucional Inserido numa Constituição rígida Só pode ser alterada por emenda A reclamar processo legislativo Mais dificultoso do que o estabelecido Para a inaboração das demais espécies normativas E a Constituição da República Garante a segurança jurídica Exatamente na parte que trata Dos direitos individuais também Nós temos isto no caput Ao longo de incisos Do próprio artigo 5º E também em um de seus parágrafos E, portanto, se quer emenda Poderia se aventurar A mesquinhar Ou a eliminar Ou a suprimir O direito A segurança jurídica A estabilidade das relações A pretexto Da assertiva De que estaríamos diante De ato ofensivo Diretamente à Constituição da República A Constituição da República Não estabelece Qualquer distinção A este respeito Quando admite A prescritibilidade Inclusive Quando a impor Num de seus dispositivos A que faremos referência Entre uma ofensa Diretamente à lei Ou diretamente à Constituição Da República Basta que se verifique Por exemplo O artigo 37 Parágrafo 5º Da Constituição da República Que prescreve A não estabelecerá Os prazos de prescrição Para ilícitos Praticados por qualquer agente Servidor Ou não Que causa prejuízo O erário Ressalvadas As restritivas ações De ressarcimento Porquanto não é apenas Uma faculdade Do legislador ordinário Proceder como proceder Ao ensejo Do artigo 54 Da lei que disciplina Processo administrativo Trata-se de um imperativo Constitucional Esculpido Em parágrafo Do artigo 37 Da Constituição Que trata Da administração pública Em geral Seja ela direta Ou indireta Razão pela qual Nós estamos Verdadeiramente Ao tratar De decadência E de prescrição Diante mesmo Em faça do princípio Da segurança jurídica De causa Uma pétrea Que não pode Ser amesquinhada Mesmo Quando o tratado De concurso público A Constituição Da República De 88 Não deixou De inserir No artigo 19 Do ato As dispensões Constitucionais Transmitórias Uma regra Que assegurava Não apenas A rigidez Das admissões Sem concurso Mas foi Mais além Estabelecendo O que? Estabelecendo Exatamente A servidão A estabelecendo A estabilidade De servidores Há exemplos De disposições Constitucionais Passíveis De defensa Direta A Constituição Da República E que Todavia A ninguém O poderia Proclamar A tangibilidade Seja qual for O tempo Que tenha Decovido Quando nós Falamos em Prestitibilidade De ações Diretas De inconstitucionalidade É porque Se tem Um objetivo Se tem Por objeto Dorma geral E abstrata Não há Atos individuais E concretos Constitutivos De direito Quando se fala Em ofensa A moralidade Administrativa Se está Falando Em ofensa Direta A Constituição Da República E hoje Por expressa Dispensão Constitucional É amparável Por ação Popular Que também Prescreve Em cinco Anos Quando se fala Em ofensa A prioridade Administrativa A ação Própria Para isto Mas em ofensa Direta A Constituição Da República E o prazo Prescricional Também É de cinco Anos Portanto Um sistema Constitucional Agasalha Segurança Jurídica Que não pode Ser ignorada No prazo Inter Sob tema De desrespeito Ao nosso Diploma Fundamental Do Rebece O Presidente Paul Lentão Sérgio Da Conselho Por Maurício Zocu Bacab Sertíssimos Srs. Ministros Ministros Eu sou muito Breve Até que o tempo exige Todos nós Desejamos Nossa vida Segurança Essa é a razão Da nossa resistência É a razão Pela qual Foi edificada A Constituição Da República O preâmbulo Dela Diz que É Editada Essa Constituição Em vista Da Segurança Justamente Em vista Da Segurança A ordem jurídica Arquiputou Um plexo De normas Que Pretende Acoperá-los As outras Hipóteses Em que A ordem jurídica Admite a quebra Da insegurança Portanto A criação Da insegurança Perpetuação De um conflito Ela foi de forma Estrefe E fazem duas hipóteses O foi Escolhendo Tornal Imprescritiva Portanto Em cada Carta O gênero Cama de Récizo E Criou Uma tentatória Contra a existência Da nação Portanto A regra Da inscritividade Da carucabilidade Quando o próprio Poder Constitucional Não quis Que assim O fosse Em duas ocasiões No artigo 17 Da DCT No artigo 18 Da DCT A estabelecer Que Não se poderá Arguer a ofensa Direito adquirido Se as revelações Percebidas No tal Constituição Por pessoas Que Arguem Dito Inquilo Por hoje Um perpétrico De tal maneira Que Seja se Acima do De tal maneira Serão Automaticamente Rebaixados Portanto Ameciou A figura Da segurança Judíaca Porque Em tese Poder Constituinte Tudo pode E no artigo 18 A estabelecer Que As pessoas Estabilizadas Apresentarem No artigo Públicos Durante A urgência Da Assembleia Nacional Constituinte Não Poderiam Avocar A esta Tela Da Constituição Em função Que Aparece Novamente A segurança Jurídica Por determinação Espécia E Didaticamente Se me Permitam Dizão As Excelências O artigo 19 Da DCT Sequer Aventura A necessidade Da Existência Dele O artigo 19 Da DCT Diz Após Cinco Anos Efetivos No Exército Na função É estabilizado Na Saber Jurídica E Por que Didaticamente Está Sendo Dito No artigo 19 Porque Existe Segurança Jurídica Não Verão Acertar Do artigo 54 Da Lei 9784 Para Se estabelecer Ações Ministros Basta Simplesmente Olhar O Prêmio E a Função E Interpretar Teologicamente Como Sempre A verba A melhor E Anêutica Então Diz Suas Para Recipes Ação Estes Notários Desses Administradores Eles Foram Investidos Nessa Função Por Obra Do Pequero Judiciário Mas Assista Em função administrativa Srs No caso Dada O Tribunal De Justiça Na Cabeça Sul É Um lugar Para O Srago Láximo Se Deseu Uma Interpretação No sentido Que Desse Portanto É Uma Interpretação Possível O que Fazer Portanto Que Ação O Que Fiado A Quem Pode Dar A única Interpretação Possível Que É O magistrado Que Vai Dar A Interpretação Possível Dali Se O magistrado Diz Como Pode Poder Disparável Você Pode Ser Detinado Essa condição Porque Inaplicável Se O magistrado Não Tem Prova Se Para Dizer Isso Quem Poder Dizer Portanto Fiou-se Na Presunção De Validade Diz Para Assim Então Como Pode Ser Essa Presunção Frustrada Justamente Ser O magistrado É Verdade Será Dita Para A Manuridade De Magistrado De Uma Porta Que Não Pode Participar Justamente Nesta Presunção Você Pode Por Se Que Esse Tem É Termitoso Mas Houve Uma Cazinha No Superior Tribunal De Justiça Em Que Se A Valor Uma Especial Simear Em Que No Curso De Um Setem Judicialmente Havia Sido Autorizado O Procedimento De Um Concursal Ao Líder E Depois Essa Sentença Foi Revogada Passados 13 Anos Na É Paca O Jorotão A Verdão Seguinte Eu faço Questão De Transcrever Sete Os Direitos Adquiridos Pelo Servidor Em Função Depois Tem Aliado Sobre A Que É O Caso Posto No Gerente Na Nascença Do Óper Para Enrogação De Determinadas Citações Pessoais Violadores Da Unidade Amor E Procebe Também Nesta Jota E Sendo Do Óper Existe Agora A Passificação Definitiva Das Forças Contestas No Passado De Forma Consolidá-las De Fato A Estabilização De Situações Dessa Dessa Óper Consolidu Do Passado E Agora Refuso Dessa Parte Até Que O Consolidá-las Foi Concentral Inagre Com Interesse Preservável Certamente Atenção A Os Mesmos Interesses Fundamentais Esse É o Pensamento Do Relator Épico No Isso Para Os Fux Portanto Eu Avoco O 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 Justamente Com Base Nesse Percibido Nos Fux Determinar Que Né Pós Haja Apresentação Destes Notários E Destes Registradores No exercício Dessa Função Porque Desde O Primeiro Momento Eles Estudaram Portados E No Fé Me Valendo Aqui De Uma Última Passagem Duas Passagens Um Ficadas Dito Diz Aqui Por O Dimento De 24 15 Citando Get Poderosa A Lei É Poderosa Então Com a Realidade E De Fato A Realidade Se as pessoas Virem De Três Anos 14 15 20 Anos E Merecer No exercício Função Só para Repar a Frase De Goethe Ah De Goethe Goethe Então Deve ser Exatamente Essa Sua Deve ser Preservada Na Função Só para Também E Vai Fum At A Máxima Ao Se A A Lei Estará Em Rigor Se Dando Vigência O Sumo Iúria É Por isso Que Se Postura Que Seja Concedida A Ordem E Portanto Preservado Esses Notários Administradores Um Exercício Da Senhores Ministros Senhores Senhora Comprada Jurado República Após este Demanda Traz Novamente O Planado Dessa Suprema Corte Temo Que Foi Reascendemente Debatido E Objeto De Deliberação Por Esse Doutor Colegiado E Sido Especificamente Aqui O Mandado de Segurança Número Vinte Altam Mão Dois De Nove De Relatoria da Ministra Ela Nasse Precedente Exatamente Todos Os pontos, que era superando a nossa questão, foram revagidos, enfrentados e discutidos altamente por essa Suprema Corte. Porque o que se tem aqui na presente hipótese? Se tem na verdade, impetrantes, substitutos e serventias extrajudiciais, que avançaram já a vigência da Constituição Federal sem concurso público. Quando a Constituição Federal das Pés, exige claramente no parágrafo 3º do artigo 236 a realização de concurso público para essas hipótese. O que fez então o Conselho Nacional de Justiça? Constatou que, em algumas hipótese, em especial, em alguns casos que se deram no Tribunal de Justiça do Estado do Tato Grosso do Sul, que essas serventias, esses substitutos, eles foram titularizados com o assinamento do artigo 31 doado das disposições constitucionais transitoras da Constituição do Estado. E esse artigo 31 doado das disposições constitucionais transitoras, o que ele disse? Ele vai assegurar a esses substitutos o direito de acesso à titularidade, quando, obviamente, assegurado quando investido já na função, quando da instalação da Assembleia Estadual Constituinte. Eu que faço referência ao fato de daqueles que ingressaram do imposto público e daqueles que testaram provas de habilitação. Só que o dispositivo vai além. O que ele também consiga? Ele vai caber assegurar aos substitutos que ingressaram por simples nomeação e àqueles substitutos que estavam simplesmente respondendo pelo expediente o mesmo máximo direito de acesso para esses que não realizaram o concurso público. Dará, portanto, o que fez o Conselho Nacional de Justiça? Constatou a impostoialidade flagrante do dispositivo, já que a Constituição do Estado é de 1989, que a Constituição de 88 já exigia que, nesses casos, a ocupação necessariamente deveria observar negros do concurso público. O que fez o CNJ? Deixando de aplicar no caso concreto essa referência a esse dispositivo do ato das disposições constitucionais transitoras da Constituição do Estado, comendo uma resistente reverência à Constituição Federal. Então, o CNJ, no nível 1, declarou a responsabilidade de dispositivo, como é mais também é um dos pontos em que se alega na presença de interrupção. O Conselho Nacional de Justiça simplesmente, exercendo seu poder dever, deixou de aplicar na norma flagrantemente em constitucional, aliás, na linha do que já reconheceu como legítimo da sua sublime corte, na norma de segurança nº 28.245 e também 28.884. Agora se reconhece, inclusive, a própria executiva, essa possibilidade quando se está de lei de julgando flagrantemente inconstitucional. E apenas para destacar também o próprio regime de interno do Conselho Nacional de Justiça, expresso nesse sentido, no artigo 91, parágrafo único, quando se trata de uma ordem que enfrenta a Constituição Federal. Nesses casos, portanto, revocindo a possibilidade do CNJ rever esses atos, portanto, em linguagem a Nascimento Aor. Quanto ao ponto em que se destacou a falta de aplicação, nesses casos, do artigo 54 da Lei 9784, é importante destacar que nesse mandado de segurança, o Vigilatão nº 279, esse tema, nesse ponto, ele foi realmente discutido, sim, por esse doutor Curejato. Considerando essa a ingressa, foi muito expressa e custa da meta desse capítulo, desse judado, que, em situações flagrantemente inconstitucionais, com o provimento de serventias extrajudiciais, sem a realização de concurso público, em partes como essa, não perdem de ordem alguma e nem deveriam ser superadas pela suposta acidência do artigo 54 da Lei 9784, sob o tema de subverter a própria Constituição Federal, em especial, o artigo 236, parágrafo 3º. O ministro Carlos Aires Brito, também, no julgamento desse mandado de segurança, ele enfrentou especialmente esse ponto, considerando que, quando se trata que é verdade o artigo 54, de fato, estabelece um limite temporal para a administração pública e rever os seus próprios atos, mas, ele vai além e destaca que, aqui, não se trata, esse caso do artigo 54, ele não se aplicaria, ainda, constitucionalmente habilitado a fazer o controle de legalidade e da regularidade, como o caso do Conselho Nacional de Justiça. Ainda mais, nesse sentido, se quer como se exigir a aplicação do artigo 54, em partes como o caso, ou seja, em que a avaliação expressa frontal à Constituição Federal, quando se tem, por óbvio, a regra de que o Conselho Nacional de Justiça, ele só veio mesmo e se seguiu no ordenamento jurídico nacional com a lei da Constituição nº 45 de 2004. A interpretação no sentido contrário, ou seja, se conhecer a incidência do artigo 54 da decadência, isso também não seria, na verdade, uma limitação temporal para a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque o CNJ só foi instituído mesmo após o advento da emenda, ou seja, 2004, e, portanto, só poderia rever e examinar o seu legítimo exercício, ou seja, na unição que foi constitucionalmente atribuída, por aqueles atos, portanto, anteriores, ou seja, se iria estabelecer uma marca temporal para a atuação do próprio Conselho Nacional de Justiça, que, por óbvio, principalmente naquelas hipóteses em que se está diante de violação direta à Constituição Federal, não poderia ser considerado, portanto, legítimo. E, por último, senhores ministros, essa sublima corte, em diversos precedentes, jurisprudência pacífica consolidada, entende que não há direito líquido e certo à efetivação de titularidade quando a vacância ocorreu após a Constituição Federal de 1988. O rol é extenso de precedentes e até cansaria de essas excelências, destacando aqui, mas apenas a título de exemplo, além do 28, 279, o reposto ordinário dos 183, 408, o reposto ordinário 403, 882, o reposto ordinário dos 152, 313, a gravação 154, 228, entre outros tantos que compreendem que quando a vacância se dá já na vigência da Constituição de 88, não há que se falar de legislação dessa titularidade. E aqui, apenas para destacar, essa equação do CNJ se deu com um ponto muito específico, ou seja, paraferir aquelas hipóteses em que a titularidade se deu após o advento da Constituição Federal de 1988. Aqui da própria tribuna foi citado que a titularidade no primeiro caso se deu em 1984 e a nossa Constituição de 88 já estabeleceu a regra do concurso público para essas hipóteses. Os precedentes que foram aqui mencionados da tribuna, principalmente aqueles inerentes ligados à atuação do Tribunal de Contas da União, têm sim uma atuação em um âmbito muito específico voltados à atuação fiscalizatória do TCU, seja no que se refere a atos de aposentadoria, seja no que se refere a atos gerais atuados pela administração pública de outras naturezas. Mas aqui, o que se trata é justamente da atuação do CNJ, órgão instituído constitucionalmente para exercer essa missão constitucional, órgão que primeiro tem o respeito não somente à Constituição Federal, como também à jurisprudência dessa Corte Suprema, porque não teve-se em sua atuação adstrito aos atos em que a titularidade se configurou após o advento da Constituição Federal de 1988. Segurança jurídica, diante de afronto à Constituição Federal, fica às vezes até meio difícil de se conciliar, porque ainda que se fale de segurança jurídica, não há para nos sustentar a boa fé objetiva, não há para nos sustentar o princípio da segurança jurídica enquanto se está diante de uma violação patente, evidente, ao preceito constitucional. Portanto, é com essas considerações que a Advocacia Geral da União postula aqui a delegação da segurança e preservando-se aqui o posicionamento já finado pelo Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança nº 28.279. Muito obrigada.